Oi gente, não liguem pra esse meu cabelo feio que eu acabei de lavar Nesse visual mais clean, né? E não pensem que o Paul McCartney me deu essa palheta Porque não foi, infelizmente E hoje eu vim falar aqui sobre o filme da Magia Sedução De 1998, com a Nicole Kidman e Sandra Bullock E uma das mães dessas duas é a que fez a Rizzo no Grease Pra quem conhece, bem legal E eu fiquei meio assim, será que é um filme legal? Será que não é? Porque é um filme daquele tipo de feiticeira mesmo E as duas, a Sandra e a Nicole, são criadas como feiticeiras desde criança Mas depois elas meio que abdicaram disso E seguiram caminhos completamente diferentes E a Nicole sempre foi assim, problemática Porque ela era muito linda, tinha vários homens e coisa e tal E aquilo ali começou a trazer problemas pra ela E a Sandra não, ela casa, tem filhos e tudo certo, assim, sabe? E na cidade ali todo mundo desconfia que elas são bruxas Todo mundo tem uma desconfiança Elas têm uma loja que falam que vendem placenta pra ficar jovens Porque elas não envelhecem E daí é meio engraçado e cómico ao mesmo tempo Porque tem o filme assim, tá rolando o filme E daí do nada as mães delas começam a fazer tipo um ritual ali E botam no modificador uma batida de vodka com não sei mais o que E ficam falando os nomes assim de receita de bruxa E tomam assim, ficam meio bêbada Bem engraçado, assim, só que acontece um negócio Que a Nicole se dá mal com um dos caras que ela fica Que era meio apaixonada por ele, assim E daí ele meio que rapta ela e a Sandra vai ajudar E daí não fica legal, sabe? Acontece um monte de coisa E tem um petiso que ressuscita os mortos Mas não dá muito certo E elas não sabiam disso E não deu muito certo Então elas começam a se incomodar Por causa do morto Que elas mataram, né? E tentaram ressuscitar Embora Tem males que vêm pro bem Porque daí a Sandra tinha perdido o marido recentemente E os pais do filho dela E... Arrumou um novo amor Quando acontece tudo isso Uma pessoa totalmente inesperada Então... Mas dá pra notar que rola um clima, assim, desde o começo do filme Quando eles começam a conversar E a Nicole meio que se aquieta, sabe? E daí acontece várias outras coisas, assim Eu achei até um filme bem legal, assim Não um filme pra vender noite Um filme terror Um filme dramático É meio um filme, assim... Água com açúcar Mas bem legal, assim Não é um filme idiota, sabe? Tanto que tem esse elenco maravilhoso, né? Então fica aí a dica Da magia e sedução Falou, gente!